E hoje vamos conhecer um aplicativo que faz pagamento no Paypal, tem várias formas de juntar sua pontuação de saque, já existe há alguns anos no mercado e se você é daquelas pessoas que gosta de usar algum tipo de app justamente nas suas horas extras para ganhar dinheiro, então vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Neste vídeo eu vou mostrar como é o funcionamento do aplicativo App Karma. Esse aplicativo, gente, já está no mercado há alguns anos e claro, assim como eu já fiz com vários outros aplicativos, vou fazer aqui um review mostrando os pontos positivos e negativos, assim você deve ter a sua decisão se realmente vale a pena usar ou não. Mas antes de continuar, não esquece, deixa o like no vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer ou então inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Todas as semanas eu trago conteúdos atualizados falando sobre como fazer renda extra na internet e como trabalhar em home office. Bom gente, eu vou deixar para vocês um link disponível aí no primeiro comentário, é claro que você tem a opção também de baixar diretamente aqui na Play Store, no entanto, ao inserir o código de um amigo ou entrar através de um link, você já vai começar com 300 pontos que aqui no aplicativo se chama Karma. Então, quando você instalar aí no seu dispositivo, ele vai mostrar aqui essa tela, ó, usa aplicativo, ganha dinheiro ou vale presente. Esse vale presente que eles fazem pagamento também é só o gift card do Google Play. Então você vai clicar aqui onde tem começar, aqui ele vai perguntar se você já tem uma conta ou deseja fazer login. Nesse caso, você vai clicar onde tem não, quero continuar e aqui você vai fazer as próximas etapas. No meu caso, eu vou logar em minha conta para te mostrar como é que funciona o aplicativo por dentro. Já fiz login em minha conta e é basicamente essa interface aqui que você vai encontrar. Vamos começar falando sobre as opções para você juntar sua pontuação de saque. Nós temos aqui nesse começo a parte de recompensas diárias, onde funciona basicamente como check-in diário. Então você vai clicar todos os dias e vai coletar aqui uma pontuação. Além dessa pontuação, você também recebe uma raspadinha e ao raspar você verifica se vai ganhar mais alguns pontos adicionais ou não. Na sequência, nós temos as ofertas misteriosas. Basta clicar e ele vai mostrar alguma oferta que esteja disponível naquele momento. Se for do seu interesse, você vai instalar o aplicativo e vai fazer aqui a coleta dessa pontuação. Depois dessa opção, nós temos o Playtime, que é basicamente um local onde você vai encontrar aplicativos de outros jogos. E ao instalar no seu dispositivo, você vai ganhar a quantidade de pontuação por minuto que passar utilizando aquele aplicativo. Como exemplo, nós temos esse aplicativo inicial, que é um joguinho de bingo, onde você vai instalar no seu celular. E por cada minuto que for jogado, vai juntar aqui um total de 11 Karma Points, que é a pontuação do Epic Karma. E o máximo que você pode receber nesse primeiro é algo em torno de 705 Points. Lembrando gente, que geralmente esses aplicativos aqui de joguinhos, que paga por tempo que você passa jogando, quanto mais tempo você passa jogando, a sua pontuação vai diminuindo. Então eu sempre recomendo utilizar o aplicativo até enquanto a pontuação ainda é razoável. Depois que baixar muito, você pode desinstalar e instalar o outro, ou verificar se pelo menos a pontuação vai subir novamente. O local onde você vai conseguir a maior pontuação no aplicativo é justamente através dessa parede de ofertas, onde nós temos ofertas especiais. O que é que acontece? Nessa parte você vai encontrar vários outros aplicativos disponíveis para baixar e realizar aqui o que ele está pedindo. Tem alguns aplicativos que é simplesmente para você instalar e abrir no seu dispositivo. Já tem outros que é necessário chegar aqui a um determinado nível. E às vezes esse que tem aqui níveis, você também tem que cumprir dentro de alguns dias. Um exemplo, nesse primeiro joguinho aqui você precisa chegar ao nível 18 em até 20 dias. E daí por diante, gente, é muito interessante que vocês venham aqui verificando qual tipo de oferta que você ainda não fez e qual estaria também disposto a fazer. Ao rolar a tela inteira para baixo, você vai encontrar essa parte onde tem Recompensas Fiber. Clicando, vai aparecer justamente em outro painel de ofertas. Então por aqui a gente já pode perceber que esse aplicativo não oferece pesquisas remuneradas, nem tampouco opções de microtarefas. Apenas ofertas para você fazer e juntar a sua pontuação de saque. E claro, gente, é muito importante você pelo menos comparar a pontuação que está sendo paga aqui em uma oferta da Fiber e uma oferta naquela parte principal. Porque às vezes o que acontece é que tem a mesma oferta duplicada. Então em uma está pagando uma pontuação menor e na outra vai pagar uma pontuação maior. E claro que a gente sempre vai fazer a que está pagando uma pontuação maior. Uma outra opção que pode passar despercebido é justamente onde nós temos bônus. Nessa tela vai aparecer Recompensas de Vídeo que ao clicar você vai visualizar um anúncio e o aplicativo te recompensa com um ponto. Eu acredito que o aplicativo poderia pagar uma pontuação mais alta pelos vídeos, mas enfim, infelizmente é isso que ele está pagando no momento. Aqui embaixo nós temos a opção de inserir um código indicador, você vai receber mais 300 pontos. Ao completar o seu perfil você recebe 50 pontos. Curtir a página no Facebook recebe mais 10. E daí por diante, gente, são alguns pontos adicionais que você pode conseguir também. Depois disso nós temos a parte de convidar amigos. E como funciona? O amigo que utilizar o seu código ou então através do seu link vai receber 300 pontos. E você recebe 30% de recompensas que seus amigos fizerem aqui completando ofertas. Além disso, nós temos a parte de recompensas que é justamente o local onde você pode realizar o seu saque. Ele oferece como opção o PayPal, Gift Card e Google Play e também vale compras aqui Netshoes. Ao clicar sobre o PayPal podemos ver que o mínimo é de 3 dólares e você precisa juntar um total de 5.250 pontos. E o máximo seria de 50 dólares. Pontos positivos e negativos do App Karma. Pontos positivos. Ele é um aplicativo muito simples de usar, sem dúvida você não vai ter grandes dificuldades para entender como funciona. Além disso, é um aplicativo que já está no mercado há um certo tempo, o que passa-se uma confiança maior e realiza pagamentos sem problemas para os seus usuários. Pontos negativos. Ele poderia oferecer outras formas de ganho além das ofertas. E também a pontuação paga por visualização de anúncio, que eu acho realmente bem baixa. Então gente, vocês comparem aqui os prós e contras e resolvam se vai testar o App Karma ou não. Lembrando, se você é daquelas pessoas que gosta de usar aplicativos, aqui no canal eu fiz uma playlist exclusiva apenas com aplicativos que eu vou testando e vou trazendo aqui para vocês. Então basta eu vir aqui nessa parte de playlists e clicar sobre essa playlist de aplicativos renda extra. Espero vocês na próxima dica. Tchau.